E olha, a Orla da Atalaia foi o local escolhido neste sábado para a última etapa, a última e grande etapa do circuito de corridas da TV Atalaia. O evento garantiu premiação máxima de 30 mil reais, teve show ao vivo da banda El Chan e foi um sucesso total, reunindo aí atletas e amantes da corrida de rua. O que não faltou foi animação para a última etapa pisolar do circuito de corridas TV Atalaia 2022, um compromisso firmado pela emissora como um incentivo para a prática do esporte. A TV Atalaia é responsável por essa nova experiência do cliente e das pessoas com o sistema. A gente diz sempre, por você a gente vai além da TV. E é isso que a gente faz. A gente leva a imagem para o Estado, mas a gente cria também toda essa harmonia para que o público não só assista a gente, mas participe com a gente de todos os negócios. E os patrocinadores estão com a gente já há quatro, cinco anos e vão permanecer por muito tempo, tenho certeza. O seu Gilberto tem 58 anos e nunca perdeu nenhuma corrida dos circuitos realizados pela TV Atalaia. E não poderia ser diferente na última etapa de 2022. Estou me sentindo bem e o atleta tem de ser atleta, né? E eu creio que essa juventude de hoje em dia tem de participar de esporte e participar aqui, que é a melhor corrida do Brasil e de Aracaju. Essa etapa encerrou o Circuito das Orlas, que terminou no maior cartão postal da capital sergipana. Esse é o sexto ano de Circuito TV Atalaia e cada etapa é feita em um local diferente, mas a última sempre encerra aqui na Orla. Então assim, eu acho que é o nosso cartão maior postal, é a nossa queridinha Orla mais bonita do Brasil, então é o melhor lugar, sem dúvidas. E os corredores estavam ansiosos para a hora da largada. Muito ansiosa, coração aceleradíssimo, mas agora tentando manter a calma, tentando fazer um trabalho de mente, de corpo também, que é para fazer os meus primeiros 10 quilômetros. Eu sou muito feliz nessa corrida, a gente fechando esse ciclo do Circuito de Corridas TV Atalaia. O homem mais rápido do Circuito foi o primeiro a cruzar a linha de chegada mais uma vez. Gleison Santos venceu as três etapas do Circuito de Corridas TV Atalaia 2022. Foi muito importante para a minha vitória a preparação. Eu que ganhei a etapa da Industrial, ganhei a etapa da Pôr do Sol e ganhei a etapa da Orla e Atalaia. Muito feliz, venho trabalhando diariamente para tudo isso aqui que está acontecendo na minha vida. Até agradecer a Deus, ao meu treinador, que fez o trabalho desenvolvido e a vocês pela cobertura da prova, a organização da prova, muito boa. Essa etapa também foi marcada pela superação. A gente acompanhou a preparação da para-atleta Claudianca da Conceição. Ela conseguiu chegar no pódio. Em dever cumprido, muito grata, cansada, mas muito feliz ao mesmo tempo. O cansaço não supera a minha felicidade. Olha a animação da dona Vera Souza, já depois de completar a corrida. Ela mostrou que a prática do esporte não tem idade. Comecei o ano passado, esse ano, e daí em diante, até completar. Se Deus quiser me levar, corro, vejo se não puder correr caminho. A animação não ficou só nas pistas. Depois da linha de chegada, a banda, o Jean comandou a festa e os corredores viraram foliões. Para encerrar a noite, ainda teve o sorteio dos 30 mil reais. E quem venceu foi a dona Matilde Santana Moura Silva, de 65 anos. Esta é a terceira vez que ela vence um sorteio nesses anos de circuitos de corridas da TV Atalaia. Ela correu as três etapas deste ano e mostrou que a sorte está do lado de quem busca. Sempre me pergunto, e aí a senhora vai ganhar outra vez? Eu digo, quem sabe é Deus. Todos são merecedores de ganhar, mas só ganha um. Se ele me escolheu, mais uma vez, obrigado, senhor. Eu queria dizer isso e agradecer a todos, que partem, partem. E vai voltar sempre, né? Sempre, sempre. Até Deus me der vinda e salva, eu volto. E vai voltar, eu volto. Olha aí, que maravilha, hein? Ficou linda demais a festa, o show gratuito do El Chan. Nossa, lotando aí esse cenário lindo da Orla de Atalaia, cartão postal do nosso Nordeste. E aqui, na emissora, muitos corredores, né? Meu editor Cleilson Lima enfrentou aí os desafios após uma semana de muito trabalho, participou do circuito. A maquiadora Marley Five Line, a repórter Jéssica Cruz, o Lucas Moura. Muita gente aí se lançando nessa linda corrida, maior e melhor, o melhor circuito de corridas do Nordeste. Então, bom demais a gente ver o sucesso dos projetos da TV Atalaia sendo colocados em prática. Então, parabéns ao departamento comercial, da emissora, o departamento de marketing, todos envolvidos pela organização da festa e, sobretudo, por promover muita saúde. Então, vamos lá.